Na série de entrevistas com os coordenadores das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, chegou a vez da Sexta Câmara, que tem como objetivo proteger e preservar a cultura de povos indígenas e comunidades tradicionais. A Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal trata dos temas relacionados a indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades extrativistas e ribeirinhas. O principal desafio dos procuradores que atuam na Sexta Câmara é assegurar a preservação da cultura e os direitos dessas populações. Estou aqui com a coordenadora da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, doutora Débora Duprá. Ela vai fazer um balanço das atividades realizadas em 2014 pela Sexta Câmara e vai falar também das expectativas para o ano que vem. Doutora Débora, o balanço é positivo a respeito da atuação da Sexta Câmara em 2014? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos pelo menos um dado bastante interessante para comemorar. A Sexta Câmara, historicamente, trabalhou primeiro com povos indígenas e ela é uma Câmara de povos indígenas e populações tradicionais. E, na sequência, nós enfrentamos a questão quilombola. E agora, pela primeira vez em 2014, nós conseguimos ter uma atuação mais efetiva em relação a outras populações tradicionais. Eu apontaria também, eu acho que como algo a ser festejado, foi uma aproximação, digamos, intelectual com o judiciário. Nós tivemos, no início do ano, um seminário sobre a Convenção 169 da OIT. Para quem não sabe, a Convenção 169 é, logo após a Constituição, o principal instrumento normativo que disciplina essas relações entre povos indígenas e populações tradicionais e o Estado brasileiro. Esse seminário, ele foi feito junto com o Conselho Nacional de Justiça, vários magistrados estiveram presentes e eu, pessoalmente, estive em algumas escolas da magistratura federal, da segunda região, da quinta região, da terceira região, para nós, enfim, aproximarmos essa discussão entre Judiciário e Ministério Público na defesa dessas populações. Inclusive, a Sexta Câmara comemorou, em mais de 70%, foi vitoriosa, em mais de 70% das ações sobre demarcação de terras propostas em 2013. Quer dizer, foi uma vitória? Sim, foi uma vitória. Essa é outra experiência que nós, recente, que nós também temos celebrado bastante, que são essas ações coordenadas. Enfim, pegamos alguns assuntos que são importantes, que o Ministério Público tem que agir de alguma forma e procuramos fazer isso coletivamente no país inteiro. Achamos que devemos renovar essa atuação em relação à demarcação de terras indígenas e também de terras quilombolas esse ano, porque é ainda um passivo grande. E estamos tentando agora inaugurar um novo tema também para ser objeto de ação coordenada, que é com relação às hidrelétricas da Amazônia. E a Sexta Câmara defendeu também a consulta a povos tradicionais antes da aprovação de um projeto que regulamenta o acesso ao patrimônio genético. Nesse caso, havia um PL de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, que corria em regime de urgência. E nós produzimos essa nota técnica a tempo e modo de evitar que houvesse essa aprovação assodada. Porque havia nesse PL, primeiro, esse vício inicial, a Convenção 69, ela determina que medidas legislativas que afetem diretamente esses povos devam ser precedidas de consulta a eles. E dentro do PL havia várias inconsistências. Nós temos um grupo de trabalho que hoje é de populações tradicionais, mas que trabalhou prioritariamente e inicialmente com esse tema, de acesso a recursos genéticos e conhecimento tradicional associado. E para a Sexta Câmara, o modelo de criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena é inconstitucional. Eu acho que há quase um consenso dentro do Ministério Público, pelo menos há uma forte tendência a essa posição, de que houve um grande investimento no modelo de saúde pública, no modelo de saúde integralmente pública. E no modelo que garante uma... enfim, ele tem uma outra virtude que é o controle social. No subsistema do SUS, para os povos indígenas, nós temos uma organização na forma de conselhos distritais indígenas e de composição paritária. Tudo isso se perderia com a criação desse Instituto. E as expectativas para 2015? No plano político, eu diria, nós temos que sair desse estado de uma certa paralisia em relação aos processos de identificação e demarcação das terras indígenas. As terras quilombolas, eu acho que aumentaram o ritmo, mas há que se aumentar muito mais. Também esperamos que outras modalidades de reconhecimento territorial, como se deu agora no caso desses gerazeiros de RESEX, de RDS e outras modalidades, eles também contem com maior agilidade. Nós esperamos também que, enfim, esse quadro de conquistas de direitos que veio com a Constituição de 1988, ele ao final se consolide. Muito obrigada pela entrevista.